Olá pessoal, a nossa conversa de hoje é sobre fobia de propaganda. É muito interessante porque às vezes as pessoas me perguntam nos últimos tempos poxa João, o que eu faço para não errar com propaganda? Às vezes você pode fazer rádio, que é uma mídia tradicional, e o grande problema é você ter dificuldade para mensurar se o retorno está legal. Nas mídias digitais isso não acontece, que é a grande notícia. Porque você pode colocar o seu investimento lá, você não precisa ter medo, mas se você errar, você pode parar, ao contrário das mídias tradicionais. Então, na semana do Marketing Digital, do dia 6 ao dia 10, essas e outras dicas a gente vai passar para você, e você vai ter como conversar comigo e os nossos parceiros, para você ter um bom investimento e com zero risco, ou praticamente nenhum. Beleza? A gente se encontra lá, um grande abraço e até logo. Beleza? A gente se encontra lá.